Esse recém-inaugurado, perto da Azarã, pegou fogo na manhã de ontem. Motoristas que passavam pela avenida Eduardo Elias Arã registaram a fumaça que era possível ver de longe. Nesse outro vídeo, gravado por um comerciante que passava pelo local, mostra as chamas consumindo a cozinha do estabelecimento. E a ação dos bombeiros no combate ao incêndio. Que dó, rapaz. O cara montou agora esse restaurante aqui e tá pegando fogo. Cedo aqui. Certo, mas se alguma coisa ligada. O bombeiro já tá tudo aqui. Foi ver, já tava uma labareda grande lá dentro. Tava pegando fogo, tava feio ali. Aí eu fui chamar o bombeiro, mais uma pessoa que passou na rua já tinha chamado, entendeu? Aí só isso que nós vimos. Aí o fogo foi grande. O incêndio foi por volta das sete e meia da manhã. O restaurante estava fechado. O corpo de bombeiros levou 15 minutos para controlar as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Chegado ao local, foi visualizado que o incêndio atingia a parte da cozinha, né? Foi necessário o arrombamento do portão principal. Adentramos e fizemos a extinção do incêndio. As imagens após o incêndio é de destruição. Os responsáveis pelo restaurante não quiseram gravar entrevista. Agora a perícia apura como teria iniciado o fogo. Bom, 6h44, chama o Rodrigão que eu vou até você. Vamos lá e vai! O que foi? O que foi? I за ל� foi? Eu sei! Eu sei! Eu estou me cuidadoким!